Esco de amor Esco de amor Me diz agora o que fazer Para mim poder viver Viver longe de você Está com você, eu gostaria E se você é noite é fria Ou é dia de agonia Mas o meu coração Já bateu forte Forte de emoção Já virou tentação Uma doce paixão Desculpe Se mágoa em seu coração Desculpe Se mágoa em seu coração Esco de amor Já não dá mais Infelizmente não dá mais Para nós continuamos O que vivemos Foi tão bom Que até ficou guardado Dentro do meu coração Mas eu não tenho culpa Vou me apaixonar Por ouço alguém A você peço desculpas Amo ouço alguém Desculpe Se mágoa em seu coração Desculpe Se mágoa em seu coração Me diz agora o que fazer Para mim poder viver Viver longe de você Está com você, eu gostaria E se você é noite é fria Ou é dia de agonia Mas o meu coração Já bateu forte Forte de emoção Já virou tentação Uma doce paixão Desculpe Se mágoa em seu coração 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 Oh Oh Yeah Oh Oh Boa noite.